Uma família teve a casa incendiada em Divinópolis após briga familiar motivada por herança. Acompanhe os detalhes com a repórter Denise Guerra da TV Alterosa. Não sobrou um móvel, roupa, nada. O telhado feito de material PVC derreteu. O fogo queimou tudo por aqui. O Marcelo estava viajando a trabalho quando soube da notícia. Estava em Oliveira, estava descendo para São João del Rey e eu estava sem sinal. E até então, a hora que começou a chegar as mensagens no meu telefone, várias pessoas mandaram mensagem, eu tinha achado alguma coisa que tinha acontecido com a minha mãe. Aí o primeiro número que eu vi, eu já retornei já. E a hora que um colega meu, um vizinho meu que me falou que minha casa estava pegando fogo. Marcelo mora aqui com a esposa e a filha de 9 anos. Ninguém estava na casa no momento do incêndio. Não sobrou nada, sobrou uma partezinha só aqui da cozinha. A geladeira deu uma derretida, o armário ali. O resto em si, perdi, perdi tudo. Segundo a polícia, o incêndio foi criminoso e causado pela irmã do Marcelo. Ele contou que essa briga familiar começou há cerca de um ano, quando houve a divisão de bens entre os irmãos. De acordo com o Marcelo, a mãe era a dona do sobrado, com as duas casas independentes. No início do ano, ela repassou a parte de cima para ele e a casa no primeiro andar ficou com a irmã de 44 anos. Ela começou esta obra nos fundos, que segundo o Marcelo, é irregular. E as brigas, então, iniciaram. Já finha dando problema há quase um ano. E eu me esquivando, né, para não ter problema. Procurando os meus direitos certos. Fazendo denúncia que ela foi fazer essa obra ali embaixo. Ameaça que eles fizeram comigo domingo passado. Eu chamei a polícia, fiz a ocorrência sobre a ameaça deles também. E já estava Vinícius há tempo, né, e ela queria que eu fizesse alguma coisa com ela. E ela queria que eu agisse contra ela. Como eu agi certo pela lei, fui atrás de tudo certinho por denúncia e tudo, chegou ao ponto que chegou, né, ela fez o que fez, infelizmente. Testemunhas contaram para o Marcelo que a irmã se mudou horas antes do incêndio na companhia do companheiro. Por volta de 11h05, tem um rapaz aqui que mexe com o escolar. Ele estava chegando, ele viu esse caminhão chegando. Diz que é um caminhão vermelho, um baúzinho vermelho, 3 quartos. E parou, pegou a mudança, disse que questão de 10 minutos que o caminhão estava descendo, o fogo já estava lastrando já. E, portanto, depois do fato ocorrido tudo, uma irmã minha conseguiu falar com ela e ela confirmou que foi ela que colocou fogo mesmo. Eles entraram pela telha, do lado ali, colocaram fogo no meu quarto. O fogo começou, tudo indica que foi no meu quarto, no guarda-roupa. E, na hora que eles foram sair aqui, como já tinham pegado fogo para lá, não tinha como escorrer para lá, e eles desceram, estouraram a porta lateral aqui com a marreta e desceram aqui por trás aqui. A Defesa Civil avaliou o local e o CREA, Conselho Regional de Engenharia, fiscalizou a obra nos fundos. Fiz o boletim de correntes, o pessoal do CREA teve que ir agora aqui fazendo a avaliação que eu tinha feito a denúncia anterior, eles estiveram aqui agora aqui. Marcelo é motorista e agora pede ajuda para reconstruir. Não vou falar que eu não preciso, porque realmente eu estou precisando mesmo. Sabe, é... E assim, roupa, não tem nada. Tudo, tudo. Perdi tudo. Documentação, minha filha, tadinho. Às vezes ainda ela perdeu, queimou tudo.